Hey seus lindos, já estou aqui no meu avatar shopping e a gente vai estar entrando primeiramente no marketplace Agora você pode estar clicando nessa opção aqui do chapter ou personagens, tá? Tanto faz E você vai clicar nesses três tracinhos Vamos estar filtrando primeiramente o preço Aqui você vai colocar zero pro mínimo e zero pro máximo Depois você coloca em recentes criações e vai estar aplicando Pronto, agora fica um pouco mais filtradinho Você vai baixar aqui até você encontrar o personagem que eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui ó, já passou ele, que é o Bobby Sim, você pode pôr Free Bobby que também aparece Eu já tenho ele, mas caso você não tenha pessoal, você clica aqui nessa opção e coloca em comprar aqui Que ele já vai estar indo aqui pra sua parte do seu inventário Vou vir aqui na parte de customização e vou estar clicando aqui na opção da cabeça e do corpo E a gente vai estar aplicando a cabeça dele, pessoal Essa daqui é a primeira forma de ficar sem cabeça, na verdade, de graça Ela fica mais ou menos assim Tem a versão do Billy Red também, caso você tenha Mas tanto faz, pode ser a do Billy ou pode ser a do Bobby E agora a gente vai mudar a cor dela Pra isso você precisa vir na parte do Roblox pelo site Não pode ser pelo aplicativo, tá? E aí você vai clicar aqui na parte do corpo Tá colocando na parte da skin color Colocar pra advent, seja ali embaixo E tá aplicando a cabeça e colocando a cor aqui no preto Vai ficar assim, pessoal E agora a gente vai pra parte do cabelo O cabelo tem que ser da cor da cabeça que a gente colocou No caso, o preto Ah, mas Mico, eu não posso colocar outra cor? Você até pode Só que eu acho que o preto é a melhor opção Porque ele não aparece tanto na skin, tá? E aí existe os cabelos grátis Eu tô mostrando aí pra vocês os cabelos pretos grátis Que você pode estar usando E o resultado é esse Mas caso você tenha Robux Você pode também estar colocando com Robux Sem problema nenhum Vamos entrar de novo aqui, pessoal Na parte do Marketplace A gente vai clicar nessa bússolazinha aqui em cima E aí você vai pesquisar pelo personagem Que se chama Blue D. Buddy Acho que é Blue D. que se pronuncia Buddy, tá? Ele é um personagem grátis Que também dá pra estar fazendo Como se fosse uma cabeça sem rosto grátis É esse personagem aqui Corro pra pegar antes que ele saia daqui do catálogo como grátis Eu já tenho ele Mas se você não tiver É só clicar no botão verde E clicar aqui pra estar resgatando ele Tá bom, pessoal? Então vamos lá de novo aqui na parte de customização Clicar na opção do personagem Clicar na opção de cabeças E olha ali aqui Ele já tá em primeiro Tá, pessoal Eu sei que tá meio estranho Mas a gente vai arrumar isso Vamos estar de novo lá Indo pro site do Roblox E tá mudando a cor Do jeitinho que eu ensinei Indo ali na parte de Advanced E ali você vai clicar na opção de cabeças E tá colocando a cor preta de novo, tá? E aí você pode colocar o cabelo Que você quiser grátis Ele fica bem legal Olha, ele já fica assim Todo pretinho E aí você vai colocar o cabelo por cima Preto Que fica muito bonitinho E esse foi o resultado Eu gostei também bastante desse jeito E aí, vocês acharam que ficou legal? Que funciona? Parece realmente que tá sem cabeça? Coloca aí nos comentários E pra você é um mini avatar grátis Você vai entrar na nossa parte Do Marketplace, pessoal E aí você vai tá aqui digitando Por Horrify Figury Eu acho que é assim que fala Copia do jeitinho que eu coloquei aqui em cima E já vai tá aparecendo É esse primeiro personagem aqui, tá? Você vai tá vindo aqui E resgatar ele Eu já peguei também Você clica nesse botão verde Clica na opção de comprar E aí ele já vai tá pegando Só que a gente também vai pegar Um outro personagem Que vai ser o Turkey Que é Peru Tanto faz Turkey ou Peru Qual que vai aparecer pra você? É esse personagem aqui, tá bom? Você também vai clicar no botão verde E tá comprando Depois que você comprar os dois personagens Você pode vir aqui Na opção de novo, né? Na parte da personalização do personagem E a gente vai tá vindo aqui Na parte dos Perches E vai tá mudando pra esse personagem aqui Olha, que a gente acabou de comprar, tá? Compre a ele E aí a gente vai tá aplicando também A parte do Head and Body, né? Na parte dos corpos A gente vai primeiro tá trocando aqui As perninhas Que é a parte principal Pra ficar pequenininho, tá? Você vai colocar a perna esquerda do Turkey Essa daqui Que é a laranjinha Não tem como errar E aí a gente vai colocar também A direita do Turkey Pronto Olha como ele já ficou bem menorzinho, né, pessoal? E aí Você já pode Tá vindo aqui também Pra lembrar, né? Você não precisa deixar esse rosto aqui Tá, pessoal? Peraí que eu errei Pode colocar aqui do lado E você pode colocar o rostinho que você quiser Olha Tem aqui todos esses rostos E caso você não tenha É só você vir É bem facinho No Marketplace Você clica aqui E coloca por Face Free Que seriam rostos grátis Ou melhor, né? Rosto não Deixa eu colocar como Head Coloca como Head Free E aí vai tá aparecendo mais opções Olha Aqui são algumas faces Que tão grátis Aqui no Roblox E aí você pode escolher Que você quiser E gostar mais, pessoal Eu vou pegar aqui algumas Que eu ainda não tinha pego Pra tá colocando aqui No meu personagem É o mesmo esquema É só você clicar E tá apertando aqui No botãozinho verde Que tá escrito pra pegar E clicar nesse botão branco E enquanto eu tô pegando, pessoal Pra você que aparecer aqui no canal Comente Hashtag Me nota Que você tem chance De aparecer no final Do próximo vídeo E estamos com os 100 mil inscritos Lembrando Se a gente bater 100 mil inscritos Até o final do ano Vai ter especial Aqui no canal Mostrando o meu lindo rostinho Tá bom? Enfim E também te convida Se inscrever no meu novo canal De gameplay Beleza? Lá tem vídeo Três vezes por semana E, pessoal Antes da gente voltar lá Pra colocar o rostinho Eu percebi que o bracinho Ficou meio grande, tá? Caso você não queira Deixar esse bracinho Você também pode estar trocando, tá? Uma dica que eu vou dar De um personagem Que eu acho que fica bem legal Se chama Harley Base Porque ele fica bem fofinho E um pouco menor Que esse braço Mas isso é questão de gosto, tá? Você pode colocar um desses dois Ou esse daqui Ou o outro Qual a diferença? Simplesmente a cor dos shorts Que um vai ser preto E outro vai ser esse amarelinho, tá? E aí você põe em qualquer um dos dois Que não vai fazer diferença Já que a gente não vai pôr as perninhas Depois é só você clicar no botão verde E tá resgatando ele Bom, agora a gente vai estar mudando de novo Lá pra parte da personalização, pessoal E eu vou estar vindo aqui Na opção do bracinho esquerdo E a gente vai colocar esse aqui, ó Que é o Chibi, tá? Ele tá escrito como Chibi E aí é a mesma coisa, tá? Ele é aquele do Harley Base E aí aqui também é o outro bracinho, pessoal Bom, mas ainda não tá a menor versão possível A gente pode vir aqui na opção de construção Ou de building E tá diminuindo primeiro essa parte aqui Olha, no mínimo, tá? Fica já bem menorzinho E ainda diminuindo mais aqui Pra essa segunda opção E aí você também pode deixar mais magrinho Ou um pouco maiorzinho Tanto faz Eu vou deixar mais ou menos assim Que eu acho que fica um tamanho mais proporcional E se você quiser Pode também estar diminuindo o tamanho da cabeça Falando na cabeça Vamos estar mudando aqui Que eu esqueci de mudar, pessoal Vou colocar essa aqui mesmo Porque eu não coloquei, né? Eu acabei de pegar Essa aqui também tá bem engraçada Mas você pode por o que você quiser Eu vou deixar essa daqui E agora vem a parte da personalização Que você pode fazer do jeito que você quiser E essa foi a versão grátis Eu gostei bastante E agora eu vou mostrar a versão paga pra vocês Olha que linda essa versão paga Ficou um pouco bugado o chapéuzinho Mas ficou muito lindo Tem um gatinho atrás Que eu gostei bastante Ficou muito fofo E, pessoal Olha que legal que eu coloquei E agora eu coloquei a minha câmera aqui Olha que legal, hein? Vai ter vídeo no outro canal Com essa facecam aqui Nova da atualização do Roblox Então esse foi o vídeo E se você chegou até aqui Comente a palavra urso, hein? Quero ver quem realmente é o lindo Mas lindo Chegou até o final do vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau